Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes. As nossas previsões mensais, vamos agora para o signo de Arias. Sol, Lua ou Ascendente no signo de Arias. Para o mês de Março de 2018. Então, vamos ver aqui a mensagem do Tarot. Vamos com o Tarot Nicoleta Tchekoli. É esse deck aqui. A caixinha dele eu não tenho porque a Leona fez o favor de brincar com a caixinha, né? Comeu a caixinha do meu deck. Mas é esse deck fofinho. Então, estamos com o Sol em Peixes. E mais para o final do mês, o Sol entra aí dia 20, né? De Março, o Sol entra em Arias. E começa-se um novo ano astrológico. Aí a regência de Júpiter entra com tudo. E eu creio que aí poderemos sentir aí a energia maior, né? Mais mudanças. Então, o mês aí é muito importante. Vamos ver aqui o que o Tarot traz aí para vocês. Arias. Vamos lá, começando. Então, a energia do mês de vocês. Olha que energia linda. Começando bem. Olha só. Então, vem aqui o Valete de Copas. Valete de Copas. Olha que carta linda. Muitos peixes, né? Uma conexão aí com a água. Muito grande. Isso aqui fala de emoções, de sentimentos, né? Valete de Copas, queridos. Pode trazer aí para vocês um mês bem favorável e bem voltado, principalmente aí para amor, né? Questões de relacionamentos, o seu emocional, novidades afetivas. É sempre bom lembrar que os ases e os valetes, eles sempre nos trazem aí algum tipo de novidade, algum tipo de caminho novo se abrindo. E o Valete de Copas, ele fala de amor, né? Então, propostas afetivas, novos amores, tá? É uma carta que fala aí de muita abundância também, né? De muita prosperidade, de muita abundância, viu? Pode falar de pessoas do passado, tá? Ou você aí no mês de março, né? Revivendo algumas coisas do passado, mas eu creio que de forma positiva, viu? É... Uma carta que fala de amantes também. E pode falar de pessoas mais jovens aí de câncer, escorpião ou peixes, tá? O humor de vocês estará bom. Essa carta, ela traz aí, né? Um humor gostoso, até assim, mais brincalhão, mais suave. Vocês aí envolvidos muito com a música, né? Então, o pessoal que mexe com a arte, designer, artistas, poetas, cantores, escritores, poetas, né? Estarão aí com bastante coisa legal, né? Fluindo, surgindo. Então, um mês muito favorável aí nesse sentido. Legal, né, Arias? Energias desafiadoras de vocês. Olha, outra carta, copas. Outra carta, copas aqui. Então, o desafio de vocês aí pra o mês de março, queridos, é passar por cima aí das desilusões, né? O cinco de copas fala muito aí de mágoas, de sentimentos, de desapontamento até. É, pode ser que vocês estejam, né, vivendo aí algumas situações que te tragam remorso também. Ou isso já esteja aí se arrastando e esse mês, né, seja o momento aí de você ter que transmutar essa situação, tá? Lidar, né, com problemas emocionais, tá? Aquilo que te trouxe desapontamento, aquilo que te trouxe mágoa, aquilo que te trouxe ressentimento, viu? E por outro lado também, essa carta, ela fala que pode ser um mês favorável aí pra resgatar coisas importantes na sua vida, relacionamentos. Então, aquelas coisas que de repente, né, teve aí uma situação de mágoa, de desapontamento, mas você sente que ainda resta algo, que ainda há uma chance, há uma oportunidade. Então, março, com o sol e peixes, né, pessoal? Então, eu acho que assim, as nossas emoções ficam mais doces, né? Então, essa coisa de perdoar se torna até mais fácil, tá? Então, pode ser aí reencontro com pessoas, né, que ainda mexem com você e resgate, né, resgatar aí relacionamentos e eu sinto resgatar muito aí a sua autoestima, ok? Vamos lá, amor para os que já estão em um relacionamento. Cavaleiro de espadas, olha só, se você se relaciona com pessoas aí de gêmeos, libra ou aquário, cavaleiro de espadas traz pra vocês aí um mês movimentado, né? Esse cavaleiro de espadas, ele é tipo assim, ele vai atrás das mudanças que tem que ser feitas, né? Ele vai atrás aí dos avanços e... Pode até ter aí algum tipo de mudança, né? Mudança rápida, tá? Vocês estarão assim bem impetuosos no relacionamento, viu? Mas essa carta pra mim, eu vejo ela como ascensão, né? O relacionamento aí, de alguma forma, andando, crescendo, só tome cuidado com brigas, né? Tome cuidado aí com até discussões violentas, né? Que podem surgir aí de repente, tá? E a energia de vocês vai estar aí bem vigorosa no amor, né? Aqueles que já tem um relacionamento. Quem se relaciona com pessoas aí do elemento ar, então, tome muito cuidado, porque vai estar tipo assim, sabe? A coisinha na ponta da língua, né? Então, bateu, levou, mais ou menos isso, tá? Mas é um mês aí de sedução, tá? E de crescimento. Pode até ter aí alguma... Algum tipo de mudança, ou mudança... É... Do próprio status, né? Do relacionamento, ou mudança mesmo de casa, ou até mesmo... Uma viagem a dois, ok? Áries solteiros. Áries solteiros, vem aqui a cartinha do sete de pausa, olha aí. Sete de pausa, essa cartinha aqui, olha só. Levando uma surra, levando uma taca, né? Então, querido, sete de pausa aí pra vocês. Traz um mês, né? Onde algumas... Algumas pressões aí vocês vão ter, tá? Algumas pressões no amor. Alguma coisa aí mais... Até mais intensa, né? É o mês que fala de... De você correr riscos, tá? Como a energia principal de vocês veio aqui o valete de copas, né? Então, o sete de pausa aqui, para os solteiros, me fala o seguinte. Tome cuidado com o medo, né? Tome cuidado aí pra não perder oportunidades por causa do medo. Medo de amar, né? Então, aí você cai aqui no... Nos cinco de copas, né? Que vai ser aí os seus desafios, seus obstáculos, tá? O sete de pausa é uma carta que fala que apesar de situações aí que possam te trazer medo, você possa se sentir pressionado, né? É o mês onde você pode ter conquistas e vitórias importantes aí no amor, viu? Eu vejo essa carta até assim como um relacionamento que pode começar... Um relacionamento que pode começar, ó, te trazendo aqui, né, coisas diferentes, tá? Mas tomo muito cuidado pra não se envolver com pessoas agressivas, tá? Muito cuidado pra não se envolver aí com pessoas agressivas, ok? Vamos tirar outra carta. Vamos tirar outra carta. Então, olha aqui, o Arcano Maior à Torre. O Arcano Maior à Torre me fala, tá? Que pode ser um mês aí aonde, né, algumas situações da sua vida emocional tem que ser aí desconstruídas para que coisas novas aconteçam. Então, o Arcano Maior à Torre, ele traz também essa intensidade de se romper com o antigo, né, pra poder aí obter coisas novas, viu? Eu acho que como vocês estarão entrando num novo ciclo, né, a gente tá falando aqui pra vocês que estão solteiros ainda da necessidade de trabalhar isso. As mágoas, os desapontamentos, as dores, né, aquelas coisas que medo de sofrer, medo de apanhar da vida, medo de se envolver com pessoas aí, né, até assim, violentas que vão te fazer sofrer de repente, tá? A Torre traz muito aqui uma transformação interna acontecendo aí dentro de vocês e uma libertação, né, uma renovação, uma libertação aí no coração, na vida sentimental, na vida amorosa de vocês, né, pra que entre aí o amor, um amor purificado, um novo amor, coisas novas acontecendo na vida de vocês, tá? Então, assim, novamente, né, cuidado pra não se envolver aí com pessoas agressivas e vocês também, né, muito cuidado aí com essa agressividade no amor, ok? Vamos lá, trabalho! Uau! Uau! Olha só, trabalho! Que carta linda! Então, trabalho vem aqui pra vocês, a cartinha do enamorado. Olha como esse deck é bonitinho, né, pessoal? Cartinha do enamorado. Então, o enamorado no tarô, os enamorados, né, os amantes. A carta dos enamorados no tarô fala de amor, né, de satisfação, tá? Então, é uma carta que fala muito aí também de parcerias, de sociedades, de parcerias, da possibilidade de se ter aí novas parcerias. Essa carta, ela pode falar aí de pessoas do signo de gêmeos, né? Eu vejo que pode ter aí, de repente, até mais de uma opção, tá? Ou uma nova proposta de trabalho, ou pra aqueles que estão buscando recolocação aí, mais de uma opção. Então, vai ser um mês aí de abertura e que pode até te trazer necessidade de escolha, tá? Mas, é uma carta que fala de acordos, né, então, acaba que um trabalho é um acordo de trabalho, é um contrato de trabalho. É uma parceria, né, quase como um casamento, um contrato mesmo, tá? Então, eu vejo um mês aí positivo pra vocês de abertura no trabalho, viu? Tanto pra quem já está trabalhando, né, quanto pra quem está buscando aí uma recolocação. Então, finanças, finanças, vem aqui pra vocês o valete de paus. Valete de paus é uma carta legal, né, um energia-fogo. Então, o valete, ele traz aí novidades, novidades financeiras, crescimento, avanço. Então, pode mostrar muito aqui, né, novos ganhos, tá? Principalmente quem estava aí sem ter ganhos de dinheiro, né? Então, pode mostrar aí novos ganhos. E uma coisa até assim começando, né, começando a te dar um retorno. Pode ser o seu negócio, né, começando a te dar aí um retorno, viu? E realmente muitos aí terão novas propostas de trabalho, novas propostas financeiras chegando pra vocês, tá? Eu vejo vocês entusiasmados, viu? Entusiasmados aí em relação a dinheiro nesse mês, tá? Essa carta fala de entusiasmo, de se ter criatividade também, né? E tendo aí chances, tá? Muitas chances e novas chances. E pode-se iniciar também um projeto aí nesse mês, né, que vai te dar um retorno legal. Os valetes, eles são mais ou menos assim, como aquele bebezinho, né? Aquela coisa que está começando, começando aí a dar frutos. Muito legal. Saúde de vocês, Arias. Olha, ansiedade. Nove de espadas, ó. Vamos cuidar aí de ansiedade. Pode ser aí enxaqueca, dores de cabeça. Pode ter também alguma coisa no ouvido. Problemas de sono, insônia. Mas aí muito de fundo emocional, de preocupação, de ansiedade, tá? Então vamos cuidar aí, né? Procurar relaxar. Vocês são muito atingidos aí na cabeça mesmo. Então vamos procurar aí relaxar, dormir bem. Faça uso, tá? De alguma coisa aí natural. Então tome um chá calmante à noite, né? Desliga o celular pra dormir. É... E se não resolver, procure ajuda médica, tá bom? Mas tente ter boas horas de sono. Toma um banho gostoso, né? Procure relaxar, fazer aí atividades que desestressem, né? Que vocês possam descarregar a energia que vocês têm, que é muita, muita, muita. Ok? E observem essas situações, tá? Espiritualidade. Espiritualidade. O arcano maior à morte. Olha só. Arcano maior à morte. Então pra alguns, o arcano maior à morte pede aqui, traz a necessidade de transformações, tá? Algumas coisas aí tendo que ser transformadas. Essa carta, ela pode falar da necessidade também de cortes, né? De algumas energias, tá? Algumas energias aí pesadas perto de vocês. Então observem. Observem essas situações. Uma carta que fala muito de rompimento. Eu acho que muita coisa pode ter a ver aqui com a saúde, viu? Nove de espadas é uma carta que pode falar aí de formas pensamento negativas, né? Então a necessidade aí, muita coisa aí, vocês sendo atingidos pelo espiritual, tá? Então o arcano maior à morte pede que vocês transmutem. Transmutem aí, né, essas energias negativas, tá? Vejam o que tem que ser aí cortado definitivamente da vida de vocês. O arcano maior à morte, ele traz transformações seguidas de renascimento. Então algum tipo aí, né, de transformação, mas para que muitos tenham até um renascimento na espiritualidade. Ou tenha aí, né, mais compromisso com o seu caminho espiritual, com a própria espiritualidade. Essa carta, ela tem a regência de escorpião. Então escorpião fala muito de intensidade, né? Então é muito importante aí vocês cuidarem da parte espiritual de vocês. Principalmente esse mês, né, onde vocês começam aí um novo ciclo na vida. Então deixe que tudo se renove aí pra vocês, tá? Família. Família vem o Três de Ouros. Então é uma carta muito, muito positiva, muito forte. Três de Ouros fala de equilíbrio. Três de Ouros fala aí de até recompensas, né? Algum tipo de recompensa familiar vindo pra você ou partindo de você com a sua família. É uma carta que fala de dedicação. Então, né, se dedique mais aí a sua família esse mês, tá? E satisfação, né? Acho que é um mês aí onde vocês terão satisfação com a sua família, tá? Um mês legal e equilibrado aí pra vocês nessa área. E agora o que vocês vão ter que trabalhar como desapego? Desapego aí no mês de Março vem aqui o Três de Paus. Olha que carta linda, né? Então, Arias, é um mês aí pra vocês trabalharem, desapegarem das ilusões, tá? Desapegarem aí definitivamente, né? De coisas que possam estar te iludindo, ok? Tome cuidado com a prepotência, né? Então, assim, achar que você sabe mais, que a sua verdade é a verdade absoluta. Então, essa carta, ela traz necessidade também aí de desapegar um pouco, né? Desse tipo de sentimento aí na sua vida. Aqui também fala muito, tá? De comodismo, situações de comodismo. Falta de garra pra realizar os seus sonhos, né? Acaba sendo comodismo, você se acomoda. Então, é necessário aí, né? Vocês trabalharem essas situações e desapegarem mesmo, né? Desapegar é você deixar pra trás. Você não aceitar estar mais ligado a isso. Então, relacione, né? Relacione aí o que é, o que tem sido ilusão na sua vida até então. O que tem deixado você em situações cômodas, né? Mesmo que sejam aí situações que não estejam mais te trazendo felicidade, mas você está apegado pelo comodismo. Né? Lixe essas situações, tá? E veja aí também, né? Qual área você não está tendo ânimo pra poder correr atrás novamente pra realizar os seus sonhos. Ok? Então, são esses três pontos aí os mais importantes pra vocês, tá? Três de pausa é uma carta de realizações, né? Então, o reverso dela vem aí a falta de realização. Se vocês desapegarem, trabalharem isso, né? Então, eu creio que virá expansão aí pra vida de vocês, tá? E a colheita de vocês pra esse mês de março, olha... Cavaleiro de ouros. Cavaleiro de ouros, alguma coisa aqui muito ligada ao material, né? Algum tipo de colheita aí ligada à sua vida financeira. Algo que você estava, né, desejando muito. Pode ser a compra de um carro, a troca de um carro, um automóvel, né? Alguma coisa aí que você estava querendo. O cavaleiro de ouros, ele é a materialização, né? Então, ele, dos quatro cavaleiros do tarô, ele é o que tem a energia mais lenta. Porém, coisas concretas, tá? Então, as suas colheitas aí no mês de março serão colheitas concretas. E pode ser um emprego, né, que você estava querendo. Pode ser aí mais segurança no seu trabalho, um contrato, estabilidade. Ou a compra mesmo, né, de algo material que você estava desejando muito, tá? E também pode falar de pessoas aí do elemento terra, né? Touro, virgem ou capricórnio. De repente, entrando aí como colheita na sua vida, uma colheita de amor, tá bom? Então, é isso, queridos arianos. Espero que vocês gostem. Grande beijo no coração de vocês, queridos. E até a próxima. Tchau, tchau.